Olá pessoal, estou de volta. Pra quem não me conhece, eu me chamo Nymag Rocha e sou nutricionista. Hoje eu tenho que responder uma dúvida de uma leitora, que não é bem leitora, porque ela assiste os vídeos. E o nome dela é Selma Moraes. Muito obrigada por ter deixado a sua sugestão nos comentários. Se você quer deixar também a sua sugestão, deixa aqui embaixo pra mim, pra eu poder conferir e compartilhar aquilo que eu sei, né? Baseado nos meus estudos. Lembrando que tudo isso aqui é baseado nos meus estudos. Se você discorda, tudo bem, mas é baseado nos meus estudos e na minha formação, que é nutrição. Hoje eu vou falar um pouco sobre água de limão com gengibre. Existem muitas misturinhas que as pessoas gostam de tomar, muitas vezes em jejum, pra poder promover o emagrecimento. Algumas tomam só limão, outras tomam só gengibre. Algumas óleo de coco. Enfim. Mas hoje eu vou falar de água com limão e gengibre. E gengibre. E gengibre. Nossa. Isso aí, gente, vocês sabem. Não sabem mais não a palavra. Então, vamos lá. O limão tem seus benefícios? Tem. O gengibre também? Também tem. Porém, para todos esses ingredientes, a gente tem indicações, contraindicações e exageros. Vamos ao primeiro, as contraindicações do gengibre. Gente, que palavra difícil, hein? As contraindicações são para pessoas que têm hipertensão, ou seja, pressão elevada. Pessoas que têm pressão elevada não podem consumir gengibre, principalmente em excesso. Por quê? Porque essa pressão pode... E aí a pessoa... Deu pra entender? Pressão elevada, a pessoa pode ter um infarto ou complicações e ir para no hospital. Outra contraindicação são para gestantes. Isso mesmo. A pessoa que é gestante não pode consumir, principalmente nos três primeiros meses. Tá? Principalmente em excesso, tomar essa água em jejum. Você é gestante? Gente, isso é um risco para o teu bebê. Então, não faz isso. Por favor. Ai, mas quem é gestante não tá preocupado mais com você. Olha, tem gente que está. Pode acreditar. Eu, como acho que vocês já sabem, já estão cansadas de ouvir, por favor, de uma reeducação alimentar que promove qualidade de vida. E ponto. Casas e casos, casos específicos, sempre eu falo aqui no geral. Então, no geral, o que eu posso dizer é isso. Eu vou passar de uma água com gengibre para um paciente meu, em hipótese alguma. Por quê? Porque eu promovo a qualidade de vida. Eu trabalho dessa forma e não indicaria para nenhum caso. Nem para nenhuma patologia, ou seja, para nenhuma doença e nem para indivíduos saudáveis. Tá bom? Eu não indicaria. Bom, essa água, existem alguns estudos que dizem que emagrece e existem pessoas que testam e dizem que emagrecem. Mas, acaso e caso. O que a pessoa come após tomar essa água? O que a pessoa faz nas próximas refeições? Algumas vezes as pessoas fazem uma restrição enorme nas outras refeições, tá? Então, é claro que ela vai emagrecer. E, normalmente, elas passam algumas horas sem se alimentar. É... O que é que eu posso dizer, gente? É porque, assim, é complicado quando eu venho aqui falar sobre algum assunto. Porque as pessoas sempre julgam, né? Ah, porque você não sabe de nada. Porque você... Mas, gente, como eu já falei, eu promovo qualidade de vida. Eu não vou pegar um indivíduo saudável, que eu sei que ele pode comer bem e emagrecer e chegar aí, sair empurrando essas receitas malucas que a gente vê na internet. Receitas que muitos famosos testam, dietas que muitos famosos fazem, só para poder agradar quem está assistindo, né? Comprovar. Então, eu sempre venho aqui desmistificar esse tipo de coisa. Eu acho que é o meu papel e a minha função como profissional, né? Eu não quero vir aqui e dizer isso. Faça isso porque se emagrece, você vai emagrecer tantos quilos em uma semana. Não! Eu não posso te garantir. Você não é meu paciente. Nem aos meus pacientes eu garanto quanto que ele vai emagrecer em uma semana. Porque cada corpo é um corpo. Não se passa a minha escrita. Cada corpo é um corpo. Cada indivíduo é um indivíduo. Então, é muito relativo. Uma pessoa pode emagrecer, você pode tomar e não emagrecer. E, como eu sempre falo, sempre exageros fazem mal. Então, se você exagera nessa bebida, eu já vi que algumas pessoas não tomam apenas jejum. Porque elas fazem, né? A água e vão tomando durante todo o dia. Esses exageros podem trazer também prejuízos para a sua saúde. Ou seja, você pode, sim, ter complicações pelo exagero dessa bebida. Então, uma vez no dia pode ser até saudável, gente. É um suco, né? Um suco de limão com gengibre. Mas, exageros fazem mal, sim. Então, é isso. Se gostaram, compartilhem. Clica no gostei. Favorita esse vídeo. E deixe seu comentário de descrição também aqui embaixo para que eu possa responder. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.